Estamos de volta O Vasco vai pro ataque Será que vai pintar o terceiro gol? Cruzou, deu uma de zagueiro Doce Ih, olha o perigo, o goleiro defendeu Olha a jogada Olha o perigo, é o gol do Vasco O Juiz manda seguir, o goleiro defendeu O goleiro defendeu, manda longe pra agora Mais uma vez o goleiro do Fluminense se destaca E evita o terceiro gol do Vasco Tiro de meta já cobrado Longe do gol Tiro de meta para o Fluminense Vai, olha Olha aí Vai, Fluminense Olha aí, vai tentar empatear Vai, olha o cruzamento pra fora Quase o Fluminense chega lá Vamos ver o que vai acontecer Avança, avança Joga essa bola dentro da área Fim de jogo, vitória do Vasco por 2x1 O Vasco da Gama vence por 2x1 O Fluminense Vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais um break E daqui a pouco tem o último jogo do dia aqui no campeonato da rodada de hoje Voltamos daqui a pouco com o show de artistas Voltamos já Parabéns ao Vasco, valeu Fluminense Daqui a pouco tem mais aqui no show de artistas Voltamos depois do break Amém 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 Obrigado.